Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leia, Tropa. Olha só, entrei nesse servidor aqui, galera. O servidor Bloch tá no novo mapa. Entrei aqui, galera, só mesmo pra ver como é que tá aqui, galera, esse novo mapa, pra ver se tem muito bug ainda, dá pra fazer muita base de barco na terra, tá, Tropa? Mas tomou mais um, esse aqui morre. Se tiver só mais um, ele toma. Tomou. Morreu igual a bosta. Platina, respeito ao além. O deus da Tramontina. Ah, não tinha nada na mochila, Tropa. Pelo amor deus. Olha aí, tem um boost aqui atrás. Volta aqui, Platina, volta. Vem aqui, venha. É isso que ele não vai pra estrada. Olha, tem outra aqui atrás, já. Tome, 80. Venha, venha, venha. Tomou. Não, errei. Ah, mais um, ele cai. Tomou. Morreu igual a bosta. Platina, respeito ao alfabeto. Opa, esse aqui tá com loot. Ah, 17 peças só, pelo amor deus. Cadê? Tem mais, eu tinha visto mais. Ah, aqui é um dormindo. Toma, tome. Tô ficando esperto aqui, galera. Os caras tão vindo aqui nas costas. Ah, esse aqui não tinha nada, pelo amor deus. Perdi o meu tempo aqui. Nossa senhora, há uma guerra aqui, galera. Ó, mais um. Nossa, ainda me acertou um. Desgramado. Ó, o boost atirando de doze aqui, ó. Nossa, eu peguei essa doze desse boost que já era, Tropa. Aí não estava feito. Tome. Tome. Ah, doze de um cano. Tome. Ah, matemos um ainda. Morreu igual a bosta. Platina, respeito ao alfabeto. Vai faltar um. Nossa, tem um invisível aqui, meu Deus. Ferrou, Tropa. Ferrou. Ah, meu Deus, tem um invisível aí. Isso não tem como matar, Tropa. Mas que merda. Eu achei que o Gules já tinha arrumado essa porcaria de bug, Tropa. Venha, venha pra guerra com o alfabeto. Venha. Espera eu rir lá, venha. Vem. Vem, Natina. Vem. Vem que vem que eu venho sentindo o poder da Tramontina. Toma. Ó, mataram o cara invisível. Tome. Na testa. Platina, respeito ao alfabeto. Meu Deus, usou o reviver. Tá com o loot. Isso tá com o loot, Tropa. Se usou o reviver, por que tá com o loot? Ó, o cara com os doze aqui, ó. Errou. Mais um e ele acabou as balas dele. Tomou. Tome. 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 Respeitou ao alfabeto, Platinosa. Pode vir. Pode vir em dez. Pode vir em quinze. Que o alfabeto mata todo mundo. Não corre não, pessoal. Você vai aonde? Aonde você vai, Ben? Volta aqui. Vou te bugar na fundação. Vem, vem. Tome. Ah, morreu. Tome. Morreu a bosta. Ah, ele respeitou ao alfabeto. Aonde você vai, Platinosa? Morreu? É. Vai querer dar a cutelada no alfabeto. Você tomou a Tramontina, Ben. Ó, ele tava com a doze de dois canas aqui, Tropa. Ah, esse aqui ele pegou do muxo também, galera. Nossa, tem bastante loot, olha. Peça? Cadê as peças? Vai lá e vem outro pra finosco, ó. Tome. 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 Nossa, 110 na testa. Platinosa respeitou ao alfabeto, Ben. Olha, mais loot. Meu amigo do céu. Galera, vamos ficar full loot aqui só matando os caras na rua. Ó, 78 peças tinha. Vamos ver se cadê o resto do loot. Olha aí, galera. Olha o tanto de loot só matando esses carinha aqui. No comecinho, Tropa. Acabei de entrar no servidor, ó. Acabei de... Só peguei, ó. Olha, tem mais loot aqui, ó. O cara caído no chão, ó. O cara caído não, né? O luxo do cara aqui no chão abandonado, né? Lembrando, galera, que eu não vou jogar esse... Ixi, é um boot aqui. Lembrando, galera, que eu não vou jogar esse servidor aqui, tá, Tropa? Eu entrei aqui só pra ver, né, Tropa? Tem muito tempo que eu não jogo nesse mapa. Por causa de quê, galera? Porque tinha muito bug, né? Base pra você fazer debaixo da terra, né? Eu não sei se o Leste arrumou isso daqui. Eu vou visitar alguns lugares, né, Tropa? Que dá pra fazer base. Debaixo da terra, dentro das pedras. E vou ver se o Leste arrumou, né, Tropa? Se não arrumou, aí eu não vou jogar nesse servidor, né, Tropa? Ó, mais um praxão aqui. Meu Deus, não aprende, não. Não adianta, praxão. Mas eu sou o melhor. Eu treinei... Ah, levei um cara invisível de novo, Tropa. Agora ferrou. Eu acho que tá invisível só pra mim, ó. Tomou 80. Tomou 110 na testa. Tira esse peito, ó. Tomou 110. Matei o cara invisível, Tropa. Vai, besta. Você acha que é assim? Fácil? Simples de matar o alfa? Ó o outro ali, ó. Quer vir? Quer vir? Vem, bem. Tá correndo por quê, Pratinoz? Vem aqui na Tramontina, vem. Guerra de Tramontina. Vem cá, Pratinoz. Bom, galera, vou fazer nossa base aqui agora. Vou fazer só um quadradinho mesmo, galera. Como eu não vou jogar no servidor, então eu não vou... Não vou fazer base grande, não. Vou fazer só uma base pequenininha mesmo. Depois eu vou doar ela pra alguém. Beleza? Aqui vou colocar o... É, vou colocar uma porta aqui de entrada. Fazer aquelas missãozinhas de ar, né, Tropa? Pra pegar as coisas. Prontinho. Vou colocar minha... Ah, vamos colocar aqui fora. Vou colocar o gabinete aqui primeiro. Ah, tem que colocar as estantes aqui, né, galera? Então depois eu não vou conseguir colocar, ó. Olha, até agora não farmei, viu, Tropa? Esses luxos que eu tô na mochila aqui, ó. Todos os caras que eu peguei, ó. 230 de peça. Aí eu vou resgatar as 100 que eu tenho pra resgatar ali. E eu vou intermediar a bancada. Acabei de entrar no servidor, Tropa. Coisa de 5 minutos. Já tô full loot. Só matando os platinoscas. Aí, minha base já upei tudo pra pedra. Só com o loot que eu peguei dos platina. Agora eu vou começar a farmar a peça aqui, né, galera? Cadê o platinoscas? Oxe! Cadê o platina? Tome! Vem, vem. Tome! Mais uma, você cai. Tome! Nossa, errei o tiro. Pelo amor de Deus. Que isso, Alfa? Ih, acabou a munição, Tropa. Ferrar, vai na cutela mesmo. Tome. Toma, mano. No revólver. Trinta e oito. Ah, fazer a missãozinha, né, galera? Tem uma missãozinha pra gente fazer? Ó, peguei a estrelinha que eu vou pegar tudo. Mas a missãozinha da estrela eu já fiz, né? Pegar o camelo. Toma, oitenta. Quanto você vai, Platinoscas? Quanto você vai, Ben? Tome! Que achando que eu tinha deixado o loot pra trás, eu peguei tudo. Não deixei nada. Eu já meti em gabinete. Ih, ó, o cara bugado aqui. Cabe a internet aí, platina? Ixi, que isso, meu Deus do céu? Tome. Venha, tome. Tome. Tome na testa. Platina, volta. Volta. Tomou, morreu a bosta. Opa, em verdade, que eu preciso fazer o meu planador. Muito obrigado, pessoal. Já vou até guardar isso aqui. É, galera. Vamos tentar dar um... Vou tentar dar um goi de ideia pra eles aqui, ó. Meus vizinhos, ó. Venha. Tome. Tomou oitenta. Eles estão tudo doidos. Nossa, setenta e oito na testa. Platina, respeito alto. Tome. Venha, Platina. Venha. Vamos ver quem é o melhor. Nossa, cento aí na cabeça. Não adianta, Platina. Acho que eu sou o Alpha, Platina. Olha, tem outro aqui já. É três? Meu Deus do céu. Ah, mais um. Não, mais um eu morro. Não posso morrer. Tome. Tome. Morrei. Matei os três. Respeito, Alpha. Matei um, matei dois, matei três. Respeito, Alpha. Aqui, respeito, Alpha. Tá tudo sem cama, sem cama pra nascer, ó. Vem lá e vem de novo, ó. Corre, Alpha. Acelera, acelera. Bem, eu tô com dez de vida, tropa. Não posso ficar aqui, não. Acelera, Alpha. Corre. Coloquei o gabinete aqui em volta, galera. Porque eu tava tentando colocar a muro aqui em volta. Aí a gente enche de gabinete aqui, ó. Pronto, fechou. Guardei o loot. Pronto, galera. Já guardei o loot lá, ó. Eu voltei aqui na base. Eu vou tentar dar um going depth nesses. Entramos. Abriu a porta e entramos. Tome. Aí você tá com uma revolta. Tome. Tome. 110. Já matei um. Matei dois. Cadê o outro? Abre a porta, hein, personagens. Abre a porta. Vou ensinar vocês como é que dá um going depth fácil, tropa. 3x1. Pra montina versus cutelo. Abre a porta. Tome. Nossa, só uma morreu. Ah, tinei respeitado, Alpha, bem. Vai, abre a porta. Aqui eu já entro pra dentro, pessoal. É só você abrir a porta. Ah, não deu pra quebrar a cama. A porta fechou. Tome. Nossa, tomou na testa aí. 110. Tentar quebrar as camas deles aqui, ó. Já vai nascer lá na praia. Não vai dar tempo de quebrar, não. Ah, o cara entrou na frente. Bem na hora. Aí, ó. Bem na hora o cara entrou na frente, tropa. Mais uma ultimata dele. Ah, agora eles tem cama lá por lá de fora. Eles vão colocar... Ah, eles tinham que abrir essa porta aqui, ó. Essa aqui. Se eles abrissem, essa já era, tropa. Aí eu pegava. Ah, eles colocaram bomba, ó. Filha da mãe. Bom, eles perderam a bomba deles também, né, tropa. Eu vou fazer... Eu vou avançar minha bancada ali. Fazer as coisas. Pegar a bomba óleo e eu já pego. Aqui, galera. Eu tava farmando peça, ó. Pra poder avançar a bancada e estudar a bomba óleo. E o prateado correu atrás de mim aqui, né? Mas ele nem sonha, né? Que eu tô com... Um quark effect, né, galera? Ele tá com 38. Venha. Ah, agora você viu, né? Tava dormindo? Tome. 110. Mais um acutelado. Toma. Morreu. Morreu com a bosta. Respeita o alfa, não adianta. Bem, eu falei pra vocês. Respeita a história do alfa. Bem, aqui tem história, platina. Mas aqui não é esses platinólogos de bosta que vocês andam matando por aí, não. Bem, aqui tem história, platina. Olha o outro ali, ó. A outra ali. Ele nem sonha que eu tô armado, galera. Achei essa SMG aqui na caixa do caminhão, ó. Resgatei minha pistolinha. Ah, igual você quer amizade? Você viu que eu tô armado? Então toma aqui sua amizade. Olha, tem que ter liberado. Chuva de 25. Esse é o valor da sua amizade. Platina e respeito ao alfa, bem. Agora estão tudo comentando no chat lá. Porra, agora o alfa já tá de SMG. Agora já era. Não tem mal o que fazer. Platina. Não tem mal o que fazer, platinólogos. Que nunca desista, platinólogos. Que um dia você vai conseguir matar o alfa assim, viu? Nossa, e tava farmando. Olha, 24 peças só. Olha o platinólogos que eu tô me tomando. Ele liberado. Ele liberado. 25, 25. Platina e respeito ao alfa. Chuva de 21. Esperar ver se ele vai usar o reviver. Porque ele tava farmando o miné, né, galera? Então se ele usar o reviver aqui, né? Já pega o... Já faz ele usar e vai perder tudo, né? Peça, pedra. Ó, 106 peças. Ah, já dá pra não avançar bancário. Isso dá pra um bolo já, galera. Já dá, já. Faltava só um pouquinho. Aí, passou das contas ainda. É só estudar a bolo lá, galera. Já vou chamar os platinólogos que eu li pra poder entregar a base pra eles. Porque eu falei que não ia ficar no servidor. Ia doar a base pra eles, né, tropa? Oxe, por que que não tá fabricando? Ah, mentira. Acabou a internet logo agora, tropa. Meu Deus, isso não é possível. Bom, galera. Eu desloguei, né? Acabei deslogando. Ai, ó. O cara me matou. Filha da mãe. Será que eu não perdi nada? Como assim? Eu tava cheio de coisa na mochila? Bom, galera. Infelizmente, eu acabei... A internet acabou caindo. Não sei se o jogo que lagou. Enfim. É, eu só simplesmente tomei a desconecte e saí e voltei pro jogo, né, tropa? Quando eu voltei, eu já tinha morrido. Tinha perdido meus itens tudo. Cadê? Onde foi que eu morri? Ué, eu desloguei e não foi ali na base do platinho? Nem sei onde foi que eu desloguei, tropa. Ah, aqui, ó. Meu loot. Caraca, eu tinha deslogado aqui. Nossa, então eu tinha deslogado bem antes, galera. Quando eu cheguei lá, eu já tinha deslogado um tempo atrás. Bom, galera, que eu já chamei os platinhos, né, falando que eu saí do servidor e doei a base pra eles. É, os platinhos falaram, ah, eu vou dar a base pra mim, né. Eu já tinha um que já tinha pedido antes, né, prova. Eu falei na rodada de guerra. Aí tinha um que já tinha pedido. Nossa senhora. Não era pra ter matado não pra tirar, mas ele só queria tirar print. Ó, tem 14 mensagens ali na coisa, galera. Eu já respondi 30 mensagens. Então agora vamos só entregar a base pra eles e sair do servidor. Então agora vamos só entregar a base pra eles e sair do servidor.